O trabalho não para! A Prefeitura Municipal de Uruçuí, além das obras de infraestrutura das ruas, pavimentação e calçamento, também possui um projeto de manutenção do que foi feito. O projeto Tampa Buraco é feito anualmente e faz a recuperação do asfalto de todas as ruas da cidade. É a Prefeitura Municipal de Uruçuí construindo um novo tempo!